Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigat e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Goioerê, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gilberto Matuchita, ele que é diretor financeiro do Sindicato Rural de Goioerê, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gilberto, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é meu estar contribuindo aí com Notícias Agrícolas. Gilberto, como é que está o desenvolvimento das lavouras de milho por aí, o desenvolvimento vem bem ou teve algum problema aí no caminho? Não, está tranquilo, tá? As chuvas aí no início foram boas, né? Aí tivemos aqui alguns momentos de estiagem, mas no geral agora veio a chuva e tem previsão de chuva para frente também, então acho que a perspectiva é muito boa para essa nova safra aí, 23-23, né? Quando é que deve começar a colheita por aí, Gilberto? Acho que por volta de final de julho, começo de agosto, já começa o início das colheitas aqui na região. E aí o que vocês estão esperando em termos de produtividade? Deve ser uma safra positiva, mais ou menos que média vocês estão projetando? Então, como eu disse, a expectativa é muito boa. As lavouras se desenvolveram bem, né? Nós não tivemos tantos problemas assim com a cigarrinha, que era uma grande expectativa, mas todos os produtores aqui no geral, eles fizeram assim, adotaram algumas técnicas, né? Como sementes com uma resistência, né? A cigarrinha, né? Ao molicutes. E as produtividades previstas aí, pelo menos pelas avaliações, onde a gente tem conversado com as equipes de técnicos do município, né? E da região, eu acredito assim que deva chegar em torno de 100, 120 sacas por hectare. E aí, Gilberto, se tudo está indo bem dentro do campo, né? Dentro da porteira, como é que está a situação de mercado? Os preços secuando? O produtor encontra opções de vendas? Está segurando? Como é que está essa comercialização do milho? É, esse é um ponto, né? Bastante crítico, né? Porque não é só a rentabilidade do produtor, não se faz só pela produção, né? E eu acredito que a produtividade, a produção a gente vai ter, mas a questão dos preços, né? De acordo com os custos, né? Que foram adquiridos os insumos, eu acho que vai haver alguma dificuldade ainda no futuro, porque os preços aí não estão satisfatórios aí para todos, né? E aí, nesse momento, Gilberto, tem vendas acontecendo ou o produtor está mais afastado do mercado mesmo? Não, ele está bem retraído, tá? Se conversar a respeito de contratos futuros aí, já existia, né? Uma rejeição, mas eu acho que nesse momento agora vai ser maior ainda a rejeição. E aí, Gilberto, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação do produtor para a próxima safra, safra de verão 23, 24, compra por insumos, busca por sementes, como é que está esse planejamento? É, esse planejamento a gente tem acompanhado aqui junto com os produtores e, assim, ele está bem, bem receoso, né? Então, comprando basicamente só o básico, semente, adubos e alguns defensivos aí para parte de manejo inicial, mas no restante aí, acho que a maioria vai ficar com o pé atrás, tá? Então, vai ficar para a aquisição aí no futuro. Gilberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Eu que agradeço, né? Tomara que eu tenha contribuído aí com essas informações, né? E desejar aí ao produtor, né? E também torcer aí para uma melhora no governo, que a grande expectativa agora é o novo plano safra, né? Para ver como que vai vir esse formato aí, porque, assim, são várias informações correndo no mercado e aí a gente está com bastante expectativa mesmo, porque o produtor, ele vai precisar realmente de algum auxílio aí do governo. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais dessa safra de milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Beleza, até. Obrigado. O Gilberto Matuchita, ele que é diretor financeiro do Sindicato Rural de Goiô-Ere, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho neste momento lá na região. Gilberto apontando um desenvolvimento positivo das lavouras até aqui, chuvas e clima contribuindo para o desenvolvimento dessas áreas, expectativa de produtividades médias entre 100 e 120 sacas por hectare nas atividades de colheita que devem começar ali na virada entre julho e agosto. Expectativa negativa, porém, para o lado do mercado, da comercialização. Preços secuando, margens bastante apertadas, não atrativas aos produtores e aí vendas travadas neste momento. O Gilberto apontando um produtor que já tinha poucos negócios antecipados fechados, totalmente fora do mercado neste momento, situação complicada para a negociação deste milho e para a rentabilidade que vai sobrar nessa safra de milho 2023. Esse receio do produtor também se estende para a próxima temporada. Safra de soja, safra de verão 2023-2024, produtor bastante receoso e comprando apenas o mínimo necessário de insumos, de sementes, de defensivos para a próxima temporada. Gilberto também apontando a expectativa de que o produtor vá deixar mais para frente, mais em cima da hora para adquirir mais produtos, mais insumos para essa próxima temporada que vai vir aí na sequência da colheita do milho. Agora, antes da gente encerrar, você aproveita para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no canal.